Olá alunos do curso de Pedagogia, eu sou professora Marta Rosani e trabalho com vocês a disciplina de Metodologia de Pesquisa em Ciências da Educação I. Neste vídeo eu vou tratar de alguns temas relativos à primeira unidade da nossa disciplina. Então o objetivo principal é que ao longo deste material vocês consigam compreender melhor alguns conteúdos e refletir acerca de algumas questões tais como o que é o conhecimento científico, o que é uma pesquisa, o que é um método de pesquisa. Bom, primeiramente é importante que nós questionemos o seguinte, o conhecimento científico é o único tipo de conhecimento acerca da realidade? A ciência é o único caminho para se chegar ao conhecimento? A resposta é não. Então em primeiro lugar é importante ter clareza que existem diferentes tipos de conhecimento. Por exemplo, o conhecimento teológico ele está diretamente relacionado ao modo de ver o mundo, ao modo de interpretar o mundo das religiões. O conhecimento popular ou o senso comum está diretamente relacionado ao modo que conhecemos o mundo a partir das nossas experiências cotidianas, das nossas vivências. O conhecimento filosófico ele se origina na filosofia e apesar de ele estar diretamente ligado com a ciência, ele possui uma natureza diferente do conhecimento científico. O conhecimento científico, que é alvo das nossas discussões, ele se caracteriza essencialmente por ser um conhecimento conhecimento que é metodicamente construído, que é um conhecimento fruto de um processo de investigação, de um processo de pesquisa, um conhecimento que é rigorosamente constituído, que possui critérios de validade. Dessa forma, nós podemos caracterizar o conhecimento de tipo científico. Bom, disso, nós já deduzimos que o conhecimento científico requer um método de pesquisa. Ou seja, o processo de investigação, o processo de pesquisa realizado no âmbito das ciências, é sempre um processo e, portanto, requer sempre um caminho. Então, é importante nós termos em mente que, no processo de investigação, nós temos sempre, de um lado, o pesquisador, o sujeito que quer compreender determinada realidade, e, do outro lado, o objeto a ser estudado, o objeto de investigação. Então, nós temos aí uma relação entre sujeito e objeto. Sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento. Para o sujeito que está investigando, para o cientista, para o pesquisador, chegar ao conhecimento do objeto, ou seja, de determinada realidade, de determinada coisa ou de um fenômeno que ele está investigando, ele precisa trilhar um caminho. Esse caminho nós chamamos de método de pesquisa. Então, nas ciências humanas e sociais, o método, ele tem esse sentido mais amplo de caminho. Por quê? Porque ele pressupõe não só as questões técnicas procedimentais, mas ele também pressupõe um conjunto de conceitos, de concepções, de teorias, que vão fundamentar, que vão orientar, que vão esclarecer o pesquisador. Bom, nesse sentido, eu posso relembrar um pouquinho o que o professor Silvio Gamboa fala a respeito da relação entre a pergunta e a resposta. O processo de pesquisa requer sempre a formulação de uma pergunta. Então, para nós produzirmos conhecimento, nós precisamos formular uma pergunta. Essa pergunta, ela pode ser, estar relacionada a uma indagação do pesquisador, ou também ela pode ser uma indagação, ou uma lacuna, uma demanda própria da sociedade. Então, toda pesquisa tem como pontapé inicial uma problemática. Algo a ser resolvido, algo a ser descoberto, algo a ser explicado. Então, de um lado nós temos a formulação da pergunta, e do outro lado nós temos a construção de uma resposta. Ou seja, nós só temos conhecimento científico se nós tivermos respostas à pergunta. Se nós não chegamos à construção de uma resposta, não há realização de uma pesquisa, a efetivação de uma pesquisa. Embora, fazendo um parênteses, muitas vezes as nossas respostas, as perguntas, elas também podem ser novas perguntas, né? Bom, então o processo de pesquisa científica, segundo Comboa, requer uma relação entre a pergunta e a resposta. A resposta, nós vamos chegar a partir desse caminho que nós trilhamos no processo de pesquisa. E segundo Comboa, existem diferentes níveis na construção de uma resposta. Então, a construção da resposta requer de um cientista um nível técnico, ou seja, para conhecer melhor essa realidade, esse fenômeno, esse objeto que eu estou investigando, eu preciso conhecê-lo melhor. Para isso, eu vou utilizar algumas técnicas, alguns instrumentos que vão me proporcionar um maior conhecimento acerca da realidade. Este é o nível técnico. Mas a pesquisa científica, o conhecimento científico, ele não se efetiva somente pelo nível técnico. Principalmente nas ciências humanas, nós temos um peso fundamental do nível teórico. O nível teórico, ou também o nível ontológico, como o professor Gamboa menciona, diz respeito ao conjunto de concepções, de conceitos que eu tenho acerca do mundo, das coisas, e que vão ser um fundamento para as minhas investigações. Outro nível que também está presente no processo de investigação, segundo Gamboa, é o nível epistemológico. A epistemologia nada mais é do que o estudo do conhecimento científico. Então, todo pesquisador, toda pesquisa requer do pesquisador, às vezes de modo consciente, às vezes de modo inconsciente, uma reflexão sobre o que ele considera ciência, sobre o que ele considera critérios de validade daquilo que ele está fazendo, o que ele compreende por pesquisa, por construção do conhecimento. E também há um outro nível na construção da resposta da pergunta que um pesquisador se propõe a responder, que é o nível gnosológico, ou seja, o nível da relação entre sujeito ou objeto. É importante a gente mencionar que as ciências humanas e sociais surgiram no final do século XVIII, final do século XIX, e tiveram forte influência das concepções positivistas na figura do Augusto Pont, em que uma das obras é a física social, em que ele pensava que o papel das ciências sociais era semelhante ao papel das ciências exatas e naturais, ou seja, da neutralidade, da exatidão. Contudo, um dos grandes desafios das ciências humanas e das ciências sociais é romper com essa tradição positivista, ou seja, romper com essa concepção de que há neutralidade, há verdade absoluta, há exatidão no conhecimento acerca do homem e das suas relações. Por quê? Porque toda relação entre sujeito e objeto, nas ciências humanas, não é uma relação exata, não é uma relação neutra. Ela é permeada também por ideologias, por concepções políticas, e todas essas concepções, esses valores, vão determinar também o resultado da investigação científica. Outro aspecto sobre o conhecimento científico, que é importante nós mencionarmos, é que o conhecimento científico, ele antecede o surgimento das ciências. Por quê? Como nós vimos, o conhecimento científico, ele se caracteriza por ser metodicamente construído, por ser rigorosamente sistematizado, mas nós podemos dizer que mesmo antes de surgir as ciências, tal como as conhecemos, o homem, ele já construía conhecimento acerca da natureza, acerca dos homens, das suas relações, do seu desenvolvimento. Só que esse conhecimento, ele não era organizado dentro de um campo de conhecimento. Vai ser apenas após a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, com o advento das ciências modernas, que os homens vão organizar os conhecimentos dentro de áreas. E é nesse contexto que surgem as ciências humanas, as ciências sociais e também as ciências da educação, que nós vamos discutir com mais profundidade na segunda unidade. Bom, outra questão que é importante nós refletirmos sobre a produção do conhecimento científico nas ciências humanas, é a respeito dos nossos objetos de investigação da realidade. É sabido que a realidade, ela é complexa, ou seja, várias determinações influenciam num fenômeno, num acontecimento, ou seja, as relações humanas e sociais, elas não são, sim, tão simples de serem analisadas como um objeto das ciências naturais, que podem ser isolados e analisados em laboratório. As relações humanas e sociais, elas não conseguem ser analisadas na sua totalidade se forem apenas isoladas e fragmentadas. Contudo, o conhecimento de tipo científico, ele se caracteriza por ser um conhecimento que é resultado de um processo de análise, de um processo analítico. E o processo de análise requer sempre do pesquisador que esse pesquisador realize recortes, que ele analise as partes de um todo mais complexo. Nesse sentido, um dos grandes desafios das ciências humanas sociais é como avançar na construção do conhecimento a partir dos nossos recortes, dos nossos objetos, dentro de cada área do conhecimento, mas não ficar apenas nessa fragmentação que muitas vezes o próprio processo científico requer. Ou seja, como nós podemos analisar os nossos objetos, os fenômenos, como nós podemos responder aos nossos problemas de investigação sem perder de vista uma dimensão mais totalizante. Ou seja, sem perder de vista a complexidade que são as relações humanas sociais e que merecem serem refletidas ao longo do nosso processo de investigação, por mais particular que sejam os nossos objetos. Então, esse é um dos grandes desafios das ciências. Eu acredito que a grande possibilidade de nós avançarmos no campo das ciências humanas sociais é buscarmos cada vez mais, na filosofia, como mãe de todas as ciências, um caminho para essa mediação. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões e também que tenham provocado mais questões que nós podemos conversar na sequência. Abraço! 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 Abraço!